Olá pessoal, chegando aqui para mais um evento do importante mercado, que é o mercado da Coreia Mais um fórum de cooperação, que eu vou contar para vocês no vídeo, tudo que eu vi de bom para as oportunidades O evento vai ser aqui, nesse hotel, que é o Intercontinental Acompanhe tudo o que aconteceu nesse evento, fórum de cooperação, Coreia, Mercosul Bom pessoal, hoje nós participamos representando a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região Num fórum de cooperação econômica entre a Coreia do Sul e o Brasil como líder do Mercosul Um acordo que está sendo costurado já há algum tempo e agora a Coreia do Sul está muito propositiva Querendo realmente fechar esse acordo E eu vou passar para vocês agora um resumo de tudo que foi dito nesse evento Que interessa para você que quer fazer negócios, seja na exportação para a Coreia Ou mesmo na importação de máquinas, insumos, produtos diversos que a Coreia tem para oferecer Como também abrir mercado para a sua empresa O evento começou com o discurso de boas-vindas com o embaixador, o Mr. Kim Chan-woo Que é o diplomata, o embaixador da Coreia aqui no Brasil Ele está muito otimista, comentou até que espera que esse acordo possa vir a ser fechado agora em 2020 Aproveitando a pauta do Ministério da Economia O Paulo Guedes está muito interessado em fazer acordos pelo mundo E ele acredita muito nesse potencial e está muito confiante que esse acordo vai sair Ele mostrou o interesse do país, da Coreia do Sul, em fechar esse acordo E na sequência falou no evento o Sr. Wagner Parente Que ele é o diretor da BMG Consultores Associados Uma consultoria que acompanha esse acordo costurado entre a Coreia e o Brasil já há algum tempo E ele basicamente falou das perspectivas econômicas Que atualmente é de recuperação aqui no Brasil Houve uma baixa, todos sabemos, nos anos entre 2012 e 2016 Era Dilma e depois era Temer E agora nós estamos num processo, mesmo que lento, de recuperação econômica Então ele mostrou indicadores que mostram as perspectivas E um pouco dos números do comércio entre o Brasil e a Coreia Caiu nesses últimos anos, mas que é momento de retomada e de possibilidade Na sequência, falou no evento o Mr. Sang Hoon Kim E ele mostrou a importância da indústria 4.0 A Coreia está muito avançada nesse sentido Tanto na indústria automobilística como em outras áreas A indústria 4.0 hoje é uma prioridade nacional Eles realmente estão muito avançados nisso E querem cooperar com o Brasil Mostrando que o Brasil precisa se integrar E o Mr. Kim mostrou que a direção desse acordo Tem que motivar mais empresas a atuarem com a indústria 4.0 Porque isso é o que gera produtividade E traz muitos benefícios para a balança comercial Depois falou a Cintia Araújo Matos Que é diretora da BDI A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial É uma agência que apoia o desenvolvimento industrial através da inovação E ela mostrou algo interessante Eles criaram uma plataforma digital Para avaliar o nível de desenvolvimento das empresas Em relação à indústria 4.0 E eles querem levar os benefícios da indústria 4.0 Não só para as grandes empresas Como para as pequenas e médias empresas Então vale a pena você consultar o site da BDI Saber em que posição você está Qual é o seu ranking Para que você possa começar um processo De industrialização digital da sua empresa Ok? Na sequência Tivemos também uma palestra interessante da Verônica Sanches Que ela é secretária adjunta da Casa Civil Ela mostrou números interessantes E abriu para nós os bastidores do PPI Que é o plano de parceria de investimentos Do governo federal Da Casa Civil Então as possibilidades de investimento Aquilo que o Brasil busca E aquilo que já está em processo de licitação Processo de leilão Ela mostrou áreas como, por exemplo Área portuária Diversos portos Que estão em processo de licitação Mostrou também a questão das ferrovias O Brasil já está bem avançado na ferrovia norte-sul Também existem investimentos programados Para as ferrovias das cidades A mobilidade urbana Que é uma prioridade A questão da indústria também Então existe um mar de oportunidades O Brasil é um país continental E tem muitas oportunidades Então os coreanos ficaram muito interessados Nessas perspectivas de investimento E para concluir Ela mostrou, por exemplo A oportunidade que o Brasil tem Na área de saneamento básico O Brasil precisa melhorar A questão do saneamento básico Que ainda não é uma realidade Para todo o Brasil Isso é uma tremenda oportunidade De investimentos E agora, para concluir Eu vou falar a respeito da palestra Que a senhora Ryun Joon Que é diretora do KITA KITA é a Associação Do Comércio Internacional da Coreia Ela comentou o seguinte Que um grande acordo De Free Trade Agreement O FTA que ela fala Que a Coreia tem aqui Na América do Sul É com o Chile Com o Peru E com a Colômbia E esses acordos Foram fechados Não faz muito tempo Foi em 2004 Então ela mostrou Que quando há um Free Trade Agreement A balança comercial Sobe exponencialmente E o que está acontecendo Que o Brasil Que em 2017 Tinha uma balança comercial De mais ou menos 5 bilhões Entre exportações e importações E o que está acontecendo atualmente Caindo Então é hora Da diplomacia governamental E empresarial brasileira Se atentar para isso A Miss Jun Mostrou que O crescimento chinês Está caindo E a Coreia Hoje Tem bastante dependência Da economia chinesa Não tanto quanto o Brasil Mas também tem E eles querem Diversificar Os mercados Os produtos O risco E o Brasil Deveria fazer Esse caminho também E a Coreia Pode ser um grande Parceiro Melhorando a pauta Diversificando Não só concentrado Em produtos Agrícolas Produtos básicos Mas também Produtos semi-elaborados E produtos Manufaturados Com possibilidades Também De atrair Investimentos Para todo o PPI Que o Brasil Está desenvolvendo Então O resumo Desse evento Foi esse Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo Se você gostou Deixe um joinha Aqui para o YouTube Distribuir para muita gente Esse vídeo Eu vejo você No próximo vídeo Sucesso a todos